O Clock Tower, ele foi um exemplo de tipo, do que não fazer também, porque tipo, como a gente tava lendo o primeiro, na real não tinha muita desculpa, o G só tava com sono, eu acho, no dia, aí é tipo, o G quase não comentando nada, e às vezes ele saiu, tem uns 13 episódios que ele sai no meio. Nossa, tem um que é muito foda, que a gente queria mostrar a boneca francesa pra gente, aí a gente chega na boneca, a gente tá Jean, aí ele volta, eu saí rapidinho, achei que vocês não iam notar, nossa mano, Clock Tower 1 foi depressiva, pra mim pelo menos, ai, ai porra, não, um até que eu me diverti, um até que eu me diverti, vou ser sincero, a um do SNES eu me senti meio, meio depressivo, A do PS1 eu achei hype, mas depois disso, pelo menos eu espero que os próximos jogos que forem parados, a gente vá trazer algum hype pra eles, porra, não, mas é ó, se a gente pegar um jogo que não é hype, eu acho que a gente só tem que desistir dessa ideia, Cara, eu acho que a gente pode só falar bastante, se não é hype pra gente, assim, se for tipo, é não, se a gente não estiver hypado com o jogo, eu não gostaria, mas tipo, por exemplo, eu tava hypado com o jogo, tu que não tava, aí é foda, porque tu não queria falar e a gente tava no hype, cara, é porque assim, as gravações que foi, não foi a primeira vez que a gente gravou, as gravações que foi, foi tipo, a terceira vez que a gente tava jogando o negócio, a primeira vez eu tava no hype, Não tava tanto, não tava tanto, ah, eu tava, não tava, não tava, Leandro, lembra? Ele já não tava muito na primeira, cara, eu não, eu lembro de eu não tá, eu lembro que a primeira vez que a gente gravou, eu tava muito quieto, na segunda eu falei um pouco mais e na terceira eu me soltei já, Ah, mas a gente já aprendeu já com, com os nossos clock towers, Eu acho que ia morar essa